Vamos lá, mais uma cobertura aqui do programa do Rubão. Você que acessa o nosso site sempre fica muito bem atualizado com as notícias e informações da internet. Hoje, Seminário Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos. A partir de agora você vai conferir um pouco do que está acontecendo nesse evento promovido pela Unipasse, a Universidade do Parlamento da Assembleia Legislativa do Estado. Será a partir de agora no melhor programa da internet. E nos últimos anos, esse conceito, essa concepção, essa ferramenta, esse modo de organizar a liderança e, consequentemente, a gestão, ele vem para o setor público. Setor que tem uma missão nobilíssima, que é de apresentar as soluções para os desafios da nossa sociedade e da nossa população. No programa do Rubão, você conferindo mais uma cobertura. Nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputado Salmeiro, deputado, olhando para o painel aqui, Seminário Governança Municipal, Prefeitos e Gestores Públicos. Uma palavra que você usa muito aqui na casa, um conhecimento que você tem na orientação, na questão do projeto, de projetar, nada mais especial do que esse encontro e também essa troca de experiência, Salmeiro? Isso mesmo. A Universidade do Parlamento tem como missão, inclusive estabelecida pela lei federal, que criou todas as universidades dos parlamentos estaduais para servirem, não só aos servidores da Assembleia, mas também dos municípios, das câmaras municipais, das prefeituras. Esse seminário tem como objetivo capacitar, qualificar ainda mais, trazer novos conceitos, trazer novas ferramentas, boas e importantes dicas para os gestores públicos municipais e para os prefeitos. Observe que a gente separa gestor público municipal, que são os secretários, aqueles que estão na gestão, e o prefeito. O prefeito é o governante. E o conceito de governança é diferente do conceito de gestão, porque a governança é a liderança, com transparência, inclusive com controle, com papel de líder, que tem a governança, conduzindo a gestão para servir bem à população. Esse é o nosso objetivo da Universidade do Parlamento. Quero agradecer ao presidente Evandro Leitão, que não mediu esforço para que esse seminário pudesse acontecer, com grandes nomes, ministro do TCU Augusto Nartes, ex-ministro Raul Veloso, ex-ministro da Saúde, enfim, grandes nomes que estão vindo aqui compartilhar seus conhecimentos com os nossos prefeitos, com os nossos gestores públicos municipais. Esse evento que nós estamos trazendo aqui, juntamente com a Rede Brasil de Governança e a Assembleia Legislativa, traz justamente esse olhar, justamente visando a democracia, ou seja, a informação deve ser passada para todos. E nós estamos trazendo justamente um debate, mostrando como é importante a questão da governança e da responsabilidade social para um desenvolvimento sustentável do mundo inteiro. Pega um prefeito que não está bem preparado, que não direciona bem a sua liderança, não implanta uma boa governança, ele perde espaço e a consequência é que o município não cresce. Até para os municípios regride-se, não tem uma boa estratégia voltada perante a sua comunidade. A governança foi um movimento feito pelos grandes empresários no mundo para manter as grandes empresas para uma evolução permanente. O Estado tem que funcionar dessa forma, ou seja, tem que utilizar as ferramentas da governança, que é a avaliação de risco para tomar a decisão. Esse esforço de qualificar a administração pública é uma demanda, é uma convocação muito importante para todos nós. Tanto no âmbito do próprio Estado, e realmente o governo do Estado tem algumas experiências já importantes, importantes, importantes mesmo, que inclusive eu penso que além dos resultados diários, como você citou, a educação, mas que garante um equilíbrio para o Estado do Ceará, um equilíbrio fiscal, um equilíbrio de contas, muito importante para que o Estado possa se manter em um bom nível de investimento e de segurança, vamos dizer assim, mas a gente tem também o olhar para os municípios, para as redes municipais. Música Só deveria que você goste um dia ver as praias fugidas do meu Ceará, Tenho certeza que você gostaria dos mares da rio, das praias de lá. O peso tem calma, tem verde, nós estamos no aumento, pertinho do céu. O programa do Rubão, você conferindo direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado do vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, tema importante, tema que você ajudou a construir quando esteve no governo do Estado, hoje na Prefeitura, cada vez mais aprimorando a governança para poder melhorar os resultados? É, o tanto município, né, quanto as estruturas estatais, a do Estado e a da União, elas precisam enfrentar os problemas e para enfrentar os problemas, cada vez mais a gente precisa de dados, a gente precisa cada vez mais transformar esses dados em soluções para esses problemas e a gente precisa, nesse processo, justamente de governança. A governança significa transparência, a governança significa mais participação ativa dos cidadãos no processo, governança significa a busca permanente por eficiência, por equidade. Então, essa equação, ela será bem resolvida, justamente se você tiver sistema de governança, que ao mesmo tempo eles monitorem, avaliem as políticas públicas, eles abram espaço para o controle social dos cidadãos e também, obviamente, você possa construir políticas públicas a partir de informações, de dados, ou seja, de evidências. O Ricardo, Prefeito Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Programa do Urbão pela primeira vez. Falar desse encontro é falar de troca de conhecimento, trazer as boas experiências do município, também receber novas informações, aquilo que possa implementar para o bem-estar do povo. Sem dúvida nenhuma. E agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, comunicando com todos e dizer que é um momento muito importante, principalmente para a nossa geração de prefeitos, no meu caso, o primeiro mandato. Tudo que vier de encontro, o aperfeiçamento, a melhoria da gestão pública, a gente tem que abraçar. E eu só tenho que parabenizar o deputado Salmito, a todos que estão fazendo esse evento de governança pública. Isso é importante, nós precisamos cada dia mais se aperfeiçoar. A gestão pública é um mundo que precisa ser diariamente buscado conhecimento. E eu estou aqui feliz de participar desse evento. Eu só tenho a ressaltar a importância que isso tem para os gestores do município. Tomara que os prefeitos venham participar. Isso é uma oportunidade única para eles. Isso é de muita importância para todo gestor, principalmente que está entrando agora na vida pública. e um seminário de governança. Isso é de grande importância para ter indicadores, parâmetros, para ter uma gestão de qualidade e compromisso com o dinheiro público. É um momento ímpar, né? A gente está vivenciando um momento muito estranho no país todo, no mundo todo, devido a essa pandemia. E os gestores públicos têm que estar antenados com as novidades, com a questão da governança, com o equilíbrio das contas públicas. E um momento como esse é imprescindível, principalmente para os pequenos municípios, como é o Bajara, o município do interior do estado do Ceará. E um momento como esse é o Bajara, o município do município do Brasil. E um momento como esse é o Bajara, o São Paulo.